Salve galera, ligado aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e você está no canal do Lander Man XD Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo diferente que eu algumas vezes pensei em nem postar aqui no canal Que foi a abertura do meu NES, do meu Nintendinho modelo americano de 1985 Pois bem, eu fiquei curioso de ver o que eu ia encontrar dentro desse console E eu me espantei pelo estado de conservação que ele se encontra Um console de 1985, aparentemente muito bem cuidado por dentro Muito bem conservado, a gente pode ver nesses detalhes aqui dos 72 pinos Onde que lê o cartucho, está vendo? Está brilhando E eu me espantei realmente com o estado de conservação desse aparelho Você pode até ver que algumas imagens que eu deixei aqui para vocês Que a fiação me dá a impressão que nunca nem foi mexida do lugar Então se foi aberto, foi aberto pouquíssimas vezes Esse resíduo amarelo na placa é verniz Isso aqui pode ser limpo a qualquer momento Então vou deixar aqui o vídeo rolando para vocês, tá? Com a música de fundo E é isso aí, deixa seu like, se inscreve e compartilha o vídeo para ajudar o canal, tá bom? Estamos sempre juntos E está aqui a abertura do meu NES original Nintendo 1985 Música Música Amém. 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 Amém.